O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada do Rio Grande do Sul confirmou esta manhã a demissão de cerca de 350 trabalhadores nas obras da ponte do Guaíba, a partir desta segunda-feira. As obras da ponte estarão cerca de 35% concluídas. O investimento inicial estaria em torno de 650 milhões de reais. E no começo deste ano, os operários realizaram uma greve por conta dos salários e por melhorias na segurança de trabalho. A construção da segunda ponte do Guaíba começou em outubro de 2014 e tinha conclusão prevista para o final de 2017. E a General Motors demite 300 funcionários do município de Gravataí, região metropolitana da capital. Os contratos de trabalho já estavam interrompidos temporariamente. Dos 800 funcionários da AGM de Gravataí que entraram em lay-off em dezembro do ano passado, 300 foram demitidos nesta sexta-feira. O número corresponde a 10% de toda a força de trabalho da montadora, que deixa de ter o terceiro turno de trabalho. Durante o lay-off, que é uma espécie de acordo entre os trabalhadores e o empregador, o funcionário tem o seu contrato de trabalho suspenso, enquanto é subsidiado pelo governo e passa por uma espécie de reciclagem profissional. O último lay-off, aqui na AGM, terminou no dia 30. A montadora divulgou nota onde acredita as demissões a uma queda de 26% nas vendas da indústria automotiva. Um levantamento do Diese, apresentado na entrevista coletiva do Sindicato dos Metalúrgicos, contesta os números. Os dois automóveis que são produzidos aqui, o ano passado, no primeiro trimestre, eles venderam 27 mil, isso foi emplacado, 27 mil, e esse ano 32 mil. Ou seja, não tem queda, ao contrário, tem um crescimento na venda desse tipo de automóvel. Nós vamos instaurar um dissídio jurídico no tribunal e vamos fazer o que a gente mais sabe fazer. Que se for preciso fazer greve, se for preciso fazer grandes protestos, não vamos trancar a porta da empresa, nós vamos parar com os trabalhadores na porta da empresa, com os portões abertos, como nós temos feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.